. Programa Informativo Paroquial, um programa sob a responsabilidade da Paróquia do Salvador de Canguçu. Oferecimento, Sr. Gilberto Moreira Mussi, Assistemac, venda, assistência técnica, peças e acessórios para máquina de costura doméstica e industrial. Fone 3252-2288, Rua Silveira Martins, 174. Space Car, regulagem e retífica de motores, gasolina e flex, avaliação de motores, teste e limpeza de injetores, diagnóstico computadorizado do sistema injeção e todos os módulos embarcados do veículo, ABS, airbag, painel e outros. Space Car, Rua Manuel Pompílio da Fonseca, número 199. Fones, DDD 53, 3252-3401 e 99972-8670. Loja e lancheria Xavier, na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao Banco do Brasil, com confecções masculinas, femininas e infantil. Tudo para o gaúcho, bombachas, jaquetas, alpargatas e muito mais. No ar, informativo paroquial. Irmãos e ouvintes da Rádio Cultura, vos saudamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para levarmos ao ar este programa, que é uma responsabilidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador Canguçu. Neste final de semana, nós estamos celebrando o 23º domingo após o Pentecostes. E esta semana também nós celebramos o Dia de Todos os Santos, o Dia dos Finados. E a leitura que nós vamos ouvir é referente a estas datas tão importantes na vida de todo cristão. Lembrar daquelas pessoas que já partiram desta vida, que estão lá bem pertinho de nosso Senhor. Então vamos ouvir o texto bíblico de Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9. No entanto, a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento irá atingi-la. Aos olhos dos insensatos pareciam ter morrido. A partida deles foi considerada como desgraça e como ruína a sua saída do meio de nós. Eles, porém, estão em paz. Embora aos olhos humanos parecessem sofrer punição, estavam cheios de esperança na imortalidade. Por conta de pequenas correções, receberão grandes benefícios, porque Deus provou-os e verificou que eram dignos dele. E os avaliou como ouro no crisol e os aceitou como perfeitas ofertas de sacrifício. No tempo da visita de Deus, brilharão e se espalharão como fagulhas no meio da palha. Julgarão nações e governarão povos e o Senhor deles reinará para sempre. Os que nele confiaram compreenderão a verdade e os que são fiéis permanecerão com ele no amor, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Demos graças a Deus em poder ouvir a palavra de Deus. Esse tempo que nós vivemos, que nós celebramos, finados, ele está envolto de um sentimento religioso no qual se une afeto e recordações familiares com a fé e esperança cristã. Também é importante reafirmar que a fé cristã não está fazendo uma exaltação da morte, mas da vida. Por isso, essa data não foi pensada para nos trazer tristeza. Pode até suscitar em nós saudade das pessoas queridas nossas que já partiram. Mas é uma recordação esperançosa. que se expressa e continua na comunhão dos santos, que celebramos no dia 1º. Em Sabedoria 3.1.9, nós lemos que a imortalidade está relacionada com a prática da justiça. Justo é aquele ou aquela que procede corretamente em sua vida. Podemos dizer que o que será lembrado são as boas ações que realizamos durante esta vida. E isso é um aspecto da nossa imortalidade. Jesus é o pão da vida. Quando com fé o recebemos na Eucaristia e também ouvimos a sua palavra no Evangelho, lembramos que nos traz a refletir uma vida sempre buscada em todas as culturas e religiões. O ser humano sempre teve uma aspiração por todos aqueles que já partiram desta vida, sempre reverenciaram estas pessoas. Os pais querendo perpetuarem-se na geração dos seus filhos. Estas são alternativas que não alcançam seus objetivos almejados? A resposta nós encontramos na fé cristã, que valoriza a vida humana. Mas dá um passo mais adiante, identificando sua vida com a de Jesus. O fundamento para sua atitude e esperança é a fé, que se ampara nos gestos salvadores de Jesus, que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e salvação eterna. A esperança cristã na ressurreição e vida sem fim se vincula e se fundamenta na ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé, nos diz São Paulo. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O primeiro de todos. Podemos ter esperança que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos dará vida a nossos corpos mortais. Até porque esse mesmo Espírito já habita em nós desde o batismo. Por isso é que dizemos no início desta reflexão que nós, cristãos, celebramos a vida e nunca a morte. Bem, dizemos a Deus na fé, porque graças a Cristo ressuscitado, não somos seres para a morte, mas para a vida, como o Senhor, desde agora e para o futuro. Pois o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas de vivos, afirmou o próprio Cristo. Hoje, esta semana, estes dias que nós vivenciamos, é momento de avivar alegremente nossa esperança cristã e proclamar com firmeza o que nos diz o credo apostólico. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Neste momento, então, nos colocamos em oração, pedindo a este Deus Todo-Poderoso que a santifica a todas as pessoas para que possa visitar a todos estes nossos irmãos que separaram-se dos seus entes queridos, que sofrem com a sua ausência física. Que esse Deus Todo-Poderoso possa, com seu amor e favor, iluminar os seus entendimentos mais e mais com a luz do Evangelho, dando o consolo necessário e mantendo a cada um dos nossos entes queridos na sua luz e no seu amor. Implanta em nós que aqui estamos neste mundo o amor, a verdade, nutrindo no Senhor com a Tua bondade, nos fortalecendo e encorajando, aumentando em nós a nossa fé, na Tua ressurreição, a nossa esperança para uma nova vida. E nos guarda por Tua misericórdia, ó bendito Espírito Santo, que com o Pai e o Filho, juntamente, é adorado e glorificado, um só Deus. Amém. Passamos, então, agora para os nossos avisos, avisos aqui da Matriz do Salvador de Canguçu. Convidamos, então, para o próximo domingo, nove horas, o nosso grande culto eucarístico. E junto, no mesmo horário do culto, lá no salão, nós temos a escolinha para as crianças. Então, todas as crianças são convidadas e convidamos os pais, os avós, os tios, os padrinhos, para que possam trazer as suas crianças para participarem, também, da escuta do Evangelho, de uma forma infantil, para que as crianças possam entender. Temos professores, ministros, todos encarregados de trabalharem com as crianças, enquanto os pais, os familiares, podem participar do culto. E, depois, as crianças também participam da Santa Eucaristia, com os demais participantes da celebração. Então, é muito importante que nós possamos trazer as nossas crianças para participarem, também, do momento infantil, lá da escolinha, e, depois, na celebração. Domingo, nove horas, culto, na Matriz do Salvador, aqui em Canguçu. E, aqui na Matriz, também vai acontecer, no dia 19, passa esse final de semana, agora, o próximo, e, depois, no terceiro final de semana de novembro, dia 19, mais uma edição do Flor Encanto, onde inicia-se o mês de aniversário da nossa paróquia aqui, de Canguçu, que é no dia 4 de dezembro, né? Mas a gente já começa celebrando, então, no dia 19, com o Flor Encanto, onde todas as pessoas que têm grupos, corais, comunidades religiosas, individuais que toquem algum instrumento musical, que cantem, são convidados a participar. O início será às 10 horas, com a celebração, e, depois, tem almoço, meio-dia, e, à tarde, a partir das 13h30, 14h, inicia-se as apresentações dos grupos, corais e músicos individuais. Todos serão muito bem-vindos, e a gente pede que possam confirmar a sua presença, já podem encomendar o almoço, e confirmar, também, a presença para as apresentações. Isso vai ser no dia 19, aqui na Matriz do Salvador. Convidamos, também, para amanhã, sábado, o nosso culto, lá na Paróquia Matriz da Santo Antônio, na Florida. Então, amanhã, 15 horas, culto na Matriz Santo Antônio, da Florida. Temos um convite, também, aqui, lá da Missão São João Batista, na Chácara do Paraíso, que vai fazer a sua festa anual, no dia 10 de dezembro, com início às 10 horas, culto festivo, 11h30, churrasco, por encomenda. E, após as 14 horas, inicia a música com a banda Harmonia, logo após encerramento com a Topsom. O churrasco será por encomenda. Só chamarem os meninos lá, o Arzeu, o Charles, o pessoal da Renato, a Deia, o pessoal lá da Missão São João Batista, aqui na Chácara do Paraíso, com a sua grande festa, então, no dia 10 de dezembro. Lembrando, então, mais uma vez, o nosso culto, aqui, na Matriz do Salvador, domingo, 9 horas. E, paralelo ao culto, Escolinha Dominical para as Crianças. Lembrando, o Floriancanto, no dia 19 de novembro, onde também são convidadas as famílias a trazerem os seus arranjos, mas aqueles que são plantados, suas flores. Não usamos muito cortar a flor, porque, no momento que nós cortamos, nós estamos matando a flor, né? E, se nós somos defensores da natureza, do meio ambiente, nós precisamos que as flores fiquem embelezando lá o jardim. Então, nós usamos a receber os vasos de flores que a gente tem plantado em casa, depois, enfeitam o templo, são abençoadas na celebração, e, no final do evento, as pessoas podem levar para casa os seus arranjos de flores, as suas plantinhas. Não precisa ser, essencialmente, a flor, mas as nossas plantas, o verde, as suculentas, todas a gente recebe, abençoa, e, depois, então, são levados para casa, após enfeitarem o templo, o evento. E contamos, então, com a presença de grupos de músicas, comunidades religiosas, corais, que possam fazer a sua confirmação e estarem presentes conosco no dia 19. Hoje, nós estamos viajando para Porto Alegre, todo o clero, juntamente com a bispa. Nós estaremos numa partilha ministerial, que inicia-se hoje, às 17 horas, e encerra-se amanhã à tarde. Então, se precisarem de algum atendimento, por favor, entrem em contato com o escritório de Ocesano, o escritório aqui da Matriz, e conversem com a dona Odete, a ministra dona Odete, que ela vai poder resolver o que as pessoas precisarem. Dona Odete estará aqui no escritório, então, da Matriz do Salvador. Mas, domingo, já estaremos aí. Era o que nós tínhamos, então, para o dia de hoje. Rendemos graças a Deus por mais este programa, e prometemos voltar na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com todos os nossos irmãos e ouvintes. Bom dia. Amém. Amém.